Esse projeto encaminhado ao Executivo, ele vem justamente complementar e fazer alterações a uma legislação que esta Casa aprovou ainda no ano de 2018, um projeto que vem o senhor Prefeito Municipal solicitar autorização legislativa para ele fazer contratação de operações de crédito. Na época, o projeto que aportou esta Casa solicitava autorização para aquele poder contratar 50 milhões. E o projeto veio de maneira muito genérica, sem apontar quais eram as instituições financeiras que se pretendia, quais eram as obras que se pretendia, e a Comissão de Desenvolvimento Econômico, naquela época, aportou duas emendas, justamente fazendo um link, tentando salvar o projeto. Porque nós sabemos como são as exigências, ex-prefeito Alceu Barbosa Velho, do Governo Federal, principalmente no que tange a STN, a Secretaria do Tesouro Nacional. Lá deve chegar para autorização projetos em tese individualizados, com a obra a ser feita, o valor a ser contratado, a instituição financeira, taxas de juros e tudo mais. O que não havia sido constado no primeiro projeto. A Comissão aperfeiçoou isso, fez um link com a LDO, no seu artigo 24, colocando as disposições e acrescentando também, tendo em vista que o projeto não havia mencionado isso, que o Poder Executivo sempre encaminhará à Câmara de Vereadores, dentro de 30 dias, contados da dada assinatura da operação de crédito autorizadas por essa lei, cópias dos instrumentos contratuais firmados, bem como a documentação referente à importância das garantias estabelecidas. Ou seja, dando a publicidade a esta Casa para sabermos o que estamos autorizando o Poder Executivo a contratar. Pois bem, lei aprovada por unanimidade, sancionada, agora encaminha ao prefeito uma mudança a essa lei. Acrescentando, novamente, em alguns artigos da LDO, duas situações. O artigo 7º acrescenta o prefeito na LDO, mas ele suprime, ele não coloca no seu artigo, no parágrafo 1º, do artigo 1º, o inciso 5º, justamente o projeto que visa autorizar estudo técnico, de energia, com a questão de projeto de biogás, na órbita de 100 milhões e 250. Ele não coloca, e nesse sentido a comissão também não tem condições de proceder a essa emenda, porque é uma decisão, eminentemente, do Poder Executivo. Então nós estaremos aqui votando, com esse aperfeiçoamento, tendo em vista que o prefeito também colaciona nos autos do processo melhores taxas com o Banco Banrisul. Isso ele aporta. Mas deixa de fora, isso é importante frisar, provavelmente, tendo em vista que esse projeto está sendo votado em regime de urgência, me informa a senhora legislativa que não temos tempo mais se não votar hoje, deixa fora da autorização o inciso quinto da LDO, que justamente trata do projeto de biogás na órbita de 100 milhões e 250 mil. Então nós não estamos autorizando isso. Nós estamos autorizando aproximadamente 48 milhões e 500, no que tange o quê? A galeria da macro-ordenagem da Matheus Janela, ao vídeo monitoramento, software VoIP, energia fotovoltaica e aquisição de máquinas e equipamentos. Única e tão somente. Então, novamente, o projeto futuro, ele vem capenga novamente, a mensagem retificativa que aportou nessa casa não contempla a inclusão do inciso quinto que trata do biogás. Provavelmente o Executivo, e eu gostaria de fazer esse alerta em primeira discussão, ainda percebendo que se alguém achar necessário solicitar vistas, mas aí o entendimento que nós talvez não tenhamos tempo para isso, terá o Executivo que mandar um terceiro projeto para acrescentar o inciso quinto que trata do biogás. Então, eu gostaria de deixar bem registrado isso para que nós possamos saber o que iremos votar. De resto, o processo vem bem instruído. A própria CCJ e a Comissão de Desenvolvimento Econômico atentaram para toda a questão da constitucionalidade, da juridicidade e daquilo que visa atender a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Orgânica e a Constituição Federal. Sr. Presidente, gostaria de deixar bem claro essa ressalva. Obrigado. 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 Obrigado.